Esse é o chote da terceira idade, alô gauchinho sofoneiro, aquele abraço Nesse chote que canto, preste bem atenção, suas palavras escritas, brotam no meu coração E cantando vou dizendo, com toda a sinceridade, é um chote que confus para a terceira idade E cantando vou dizendo, com toda a sinceridade, é um chote que confus para a terceira idade Vai a nossa homenagem, a nossa querida terceira idade de todo o Brasil Estas palavras que canto, o embalo de um belo chote Me alegra o coração, em toda e qualquer cidade É ter grande alegria e toda felicidade, que eu sinto quando eu toco o chote da terceira idade É ter grande alegria e toda felicidade, que eu sinto quando eu toco o chote da terceira idade É verdade meus amigos, é grande alegria quando a gente canta, quando a gente toca o chote Para a nossa querida terceira idade Nossa vida com a dança, fica sempre mais alegre E os anos que carregamos, vão ficando até mais leve Terceira idade dançando, de noite e também de dia Dançando um belo chote, é festa, é alegria Terceira idade dançando, de noite e também de dia Dançando um chote bonito, é festa, é alegria Se você gostou do chote, dance ele afigurado O gauchinho toca gaita, Gabriel passa o teclado E o salão fica cheio pra nossa felicidade Pois não há coisa mais linda, que cantar pra melhor idade E o salão fica bem cheio, pra nossa felicidade Pois não há coisa mais linda, que cantar pra melhor idade Alô terceira idade do Brasil Esse chote vai especialmente pra tantos vocês É uma homenagem do Gabriel Pazza e também do gauchinho sanfone Música